A gente conversou, gente, com a Dona Leia. A Dona Leia, ela... A Leia, né, na verdade, ela é sobrinha da Ana Paula, que tem 41 anos, e ela foi transferida de Bonito pra Rondônia. Bom, a Leia, ela relata que é um misto de sentimentos, né, de angústia, alívio ao mesmo tempo, por conta pessoal. Que imagine só o paciente acordar, né, você mora em Bonito num dia. No outro dia, você acorda, né, você acorda em Rondônia. E imagine também a angústia, o sofrimento, a aflição de quem fica aqui no Mato Grosso do Sul, aguardando por notícias. Vamos ver então o que a Leia disse pro Balão Geral hoje pela manhã. E no dia 31, não, no dia 1º, aqui em Bonito mesmo, ela precisou ser entubada. E aí a médica, ela chamou, né, a família e falou que os sedativos aqui em Bonito estavam acabando e que se ela acordasse, não tivesse mais sedativo e ela acabasse acordando, poderia ser fatal pra ela. Então a gente precisava de uma UTI pra ela urgente. A família ficou em desespero, porque nós já tínhamos um tio que está atualmente também internado em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo. E a gente precisava de uma outra vaga agora pra ela, pra Ana. Na terça-feira, né, à noite, foi informado que conseguiram uma vaga. Só que era em outro estado, em Porto Velho, Rondônia. Ficamos apreensivos porque ela iria sozinha, ficamos nervosos, a família ficou muito abalada, ela ia sozinha. Mas não tinha jeito. Era isso ou poderia, o pior, poderia acabar acontecendo. Então a gente optou por, claro, fazer, né, a transferência. Todos os dias eles mandam um boletinho de como a Ana está, ela está estável, já não está mais de bruxo. E a saturação dela está ótima e a pressão também. Então ela está se recuperando, né, ela ainda está em tratamento, mas está bem. E é isso, a família, a gente ainda fica, né, angustiada porque está longe, mas o fato de a gente ter conseguido uma UTI para ela foi muito bom. Aqui Bonita a gente não conta, o hospital é pequeno, a gente não conta com uma UTI. E a gente conseguiu essa UTI, foi um alívio, um milagre. Foi muito bom mesmo.